Olha, eu quero chamar a sua atenção, porque o Espírito Santo, ele ama você. Às vezes e meia, tantas lutas, tantos problemas, a impressão que a pessoa tem que Deus esqueceu, que Deus não a ama, que ninguém se importa com você. Mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo, ele te ama. E eu quero que você saiba que nós, da Igreja Universal, também te amamos. Eu vou fazer uma oração agora, para Deus abençoar a sua vida e a sua família. Vou fazer a oração agora. Deixa eu orar por você. Deus, em o nome de Jesus, abençoa essa pessoa. O Senhor sabe das lutas que ela tem, dos conflitos que ela tem. O Senhor sabe de tudo que ela está passando e de tudo que ela está enfrentando. Então eu peço ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe essa pessoa. Na saúde, no amor, na família, na vida financeira, nos negócios. Que as portas estejam abertas, que ela prospere. Eu abençoo a vida dela em tudo. Seja abençoada. E toda a família dela, que sua visite um por um, guardando, protegendo, unindo a família. E abençoando ela e toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Olha, você já está abençoado. Agora eu quero lhe convidar para você passar no altar. O mal não está de quarentena. Os problemas não estão de quarentena. E o altar também não está de quarentena. O altar simboliza Deus. Estar no altar simboliza estar em Deus. E quando a pessoa está em Deus, então vem saúde, prosperidade. Vem família unida, casamento abençoado. O Espírito Santo. Então todos os dias, em toda a Universal, temos estado com a porta aberta. A Igreja Universal está aberta. Todos os dias a Igreja está aberta. E sempre tem um pastor de plantão para atender. Principalmente, especialmente na Catedral. Aqui na Cruz Cabugá, 141, pertinho aqui do Parque, 13 de Maio. Então faz um pedido de oração. Escreva o nome da família. Escreva seu nome. E venha passar no altar. Venha passar pelo altar. E deixe no altar sua vida, sua família, suas lutas, seus problemas. Você vai subir no altar de um jeito, mas vai descer do altar vencedor, vencedora. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço.